Distribuição Turner Filmes do Brasil Versão Brasileira Cine Vídeo Uma víbora! Para trás! É maldição! A maldição da cidade escondida! Não podemos continuar buscando! Não há maldição, é só superstição! Todos, voltem ao trabalho! Supervisor, vem rápido! Precisa ver isso! Oh, é de ouro puro! Olha, a cidade toda! Nós não devíamos estar aqui! A maldição da cidade diz que um dragão dourado vai acordar e destruir quem pôr os olhos nela! É sim! Olhem! É a maldição do dragão! Ele vai nos destruir! Corro! Vamos! Vamos! Não temos saída! Vamos pular! Cidade de Ouro Devia ter visto como corriam! Eu acho que não teremos visitas por algum tempo, mas... Mas temos que nos apressar. A descoberta desta antiga cidade de ouro do Caribe vai ser divulgada. Vamos voltar agora, Barbela! E se alguém ousar apontar, usa o dragão mecânico para deteus. Vamos, Barbela! Nós temos muito trabalho a fazer ainda! Vamos lá, pessoal! Mais rápido! Vamos! Mas já estou correndo o máximo que eu posso! Não o bastante, Trevor! Eu quero ver o dia que você vai me passar, James! James, parece que o Trevor está tendo problemas! E aí, amiguinho, está querendo ajuda? Não! Não, não, obrigado! Eu posso conseguir sozinho! Ah, você foi perfeito, Trevor! Ah, que bom que encontrei todos aqui! Tenho boas notícias! Boas notícias? Do Milbank? O colégio planejou uma viagem às ilhas do Caribe. Mas, infelizmente, só quatro poderão fazer a viagem. Mas, como sempre, querendo ser justo, eu decidi usar o velho método, nomes no chapéu. Ficarei feliz em escrever os nomes, senhor. Com licença. Não será preciso, Nosworth. Eu já escrevi os nomes. Mas, senhor, eu tenho uma letra tão clara, eu escrevo tão bem, eu marco bem todas as letras. Senhor, se puder me conceder apenas um momento... Nosworth, por favor. Mas, mas, senhor, eu acho que é muito importante. Trevor Nosworth. Senhor? Seu nome foi escolhido. Eu? Meu nome? Eu fui escolhido? Ora, é mesmo? Talvez queira começar de novo, Trevor. Não, muito obrigado. Eu estou bem. Muito bem. Phoebe Faragutti, Gordo Lighter e, finalmente, James Bond Jr. Ah, eu nunca consigo ir. Que divertido, hein, turma? Todos nós juntos numa viagem divertidíssima pelo Caribe ensolarado. Ah, de repente, eu não me sinto tão bem. Tem certeza que levou tudo, James? Uhum, bronzeador extra, meias... Você não quer esquecer isso, não é? Ah, eu já tenho os meus tênis. Ah, James, mas esses são especiais. Eu acabei de terminar. Eu trabalhei neles durante um bom tempo. Bom, tem pequenos jatos de ar que inflam essas partes aqui, que funcionam como salva-vidas. É a nova invenção que eu estava preparando. Nora, obrigado, Key. E eu quero que teste pra mim na viagem, James. Ah, você fracassou, Jasper. E esta é a segunda vez que fracassa. Mãe, mãe, eu tentei pegar a Goldfinger. Eu, eu tentei. Chega! Eu não quero ouvir desculpas. Barbela, você já sabe o que fazer. Oh, 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 oh. Leve um daqui. Oh, 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 oh. Quero o meu helicóptero dourado pronto. Quando eu quero que alguma coisa saia certa, eu tenho que fazer tudo sozinha. Parece que vamos ter muita diversão aqui nessa ilha. Olha, pessoal, deviam provar esses burritos do Caribe. São ótimos. Aí, pessoal, aí vem a nossa bagagem. Ah, a propósito, onde está o Travel? Ah, ele disse que queria fazer umas comprinhas. Queria levar umas lembranças, sabe? Desculpe, eu acho que essa mala é minha. Por favor, permita. Vai pegar um táxi? Bom, não. Vamos pegar o ônibus do Hotel Caracas. Oh, Caracas? Mas que coincidência perfeita. É onde nós vamos ficar. Por favor, permita que eu me apresente. Meu nome é Bond. James Bond. Júnior, você disse nós? É que eu estou aqui com meu pai. Vejo que alguém está ajudando com a nossa mala. Papai, quero que conheça James Bond, Júnior. Sou o professor, diga. É um prazer. Vamos ficar no mesmo hotel. Não é ótimo, papai? É, o professor e a filha dele, Eve, bem como eu suspeitava. Ah, por que esperar? Colby, eu cuido deles agora. Carbela, já repeti várias vezes. Eu não gosto de coisas mal feitas. Vamos fazer a minha maneira. Tudo bem preparado. Estão indo para o setor de bagagens agora. É, e tenha certeza que não chegarão ao hotel. Viu como é simples, Barbela? Cérebro contra músculos, lembra? Agora você e eu temos muito o que planejar. Desculpe, senhor. Senhora, e olhe por onde anda, palhaço! Ah, sim, sim, eu vou olhar. Desculpe. Eu prefiro andar em cima, com os outros, meu bom senhor. Eu soube que a água é perfeita nessa época do ano. Queria que estivéssemos aqui de férias. Mas eu tenho que ajudar o meu pai num trabalho importante. Essa estrada é muito, muito sinuosa. Toma, isso vai acalmar o seu estômago. E indo direto para o despenhadeiro. Ah, eu sabia. Nós todos fomos morrer. Atenção, pessoal. Apertem os centros. Os freios não funcionam. Temos que parar essa coisa. Gordo, segura as minhas pernas. Se eu conseguisse chegar até o distribuidor, eu... Ah, eu não estou me sentindo nada bem. Você salvou nossas vidas. Ajudei a segurar as pernas. Só queria saber o que há por trás de tudo isso. Pode ser alguma coisa comigo. Avisaram que haveria problemas. Eu fui enviado para cá para estudar uma cidade antiga que foi descoberta há algumas semanas. Foi construída pelo povo tribal da ilha há milhares de anos. Mas por que alguém ia querer que não fosse lá? Ah, realmente não devíamos falar sobre isso. Mas acho que podemos contar a vocês. Há um segredo ligado à antiga cidade. É feita de ouro puro. Oh, como em cartão de crédito? Como em 24 quilates. Mas que chocante. E aposto que vale um dinheiro. Provavelmente a maior descoberta da história moderna. Acho que esse ônibus não é o que deveria ser. Ônibus, aeroporto para alugar. Parece que alguém não queria que pegássemos o ônibus certo. Ai, estou precisando de ar fresco. Eu acho que aquele burrito e a viagem me fez enjoar. Acho que seria uma boa ideia chegarmos ao hotel e esquecer logo tudo isso. Acho que seria bem mais seguro se colocássemos os dois em um outro hotel. Vi um telefone público lá atrás. Vou pedir um táxi. E o médico também. É o Bond. O que ele está fazendo aqui? Ele arruinou o meu plano. Deixe-me pegá-lo. Vou partiu-lo em dois. Só com uma das minhas mãos. Não, não. Ainda não. Temos que tomar mais cuidado agora. O Bond está participando. Eu não vou deixar que arruine meus planos. Não importa o que tenhamos que fazer. Estou tentando há mais de uma hora. As linhas para a ilha estão ocupadas. Bom, isso acontece algumas vezes nessas pequenas ilhas do Caribe. É. Mas por que tem que acontecer quando o James está numa delas? Olha, se eu não conhecesse você, Tracy, eu não diria que você está com ciúmes. Ciúmes? Nem um pouco. Eu só tinha que fazer uma pergunta importante para o James sobre o nosso dever de casa. Claro, claro, claro que sim. Eu estou falando sério, Key. Você acha que eu gostaria de ir para uma ilha exótica, romântica, no ensolarado Caribe com o James? Muito bem, eu estou com ciúmes. Mas não faz mal, eu odeio ter que ficar aqui enquanto os outros estão se divertindo tanto. É tão monótono ficar aqui sem fazer nada. É, mas, mas, eu estou aqui. E, quer dizer, nós podemos jogar, jogar xadrez ou outra coisa. Acho que prefiro essa monotonia. Ah, eu estou preso num quarto de hotel me sentindo doente. Ah, olhe pelo lado bom. Não está num buraco com escorpiões mortais e centopés venenosas. É, tem razão. Ô, Trevor, quer comer isso aqui? Quer? Bom, não é grande coisa, mas pelo menos ninguém sabe que estão aqui. Nem posso dizer o quanto agradecemos por tudo que tem feito. Vamos vê-lo de novo, não é? Nunca recuso o pedido de matá-la. Boa noite. Ah, ele não é maravilhoso, pai? Eu não queria assustá-lo. Eu saí escondida, queria contar mais coisas. Uma coisa que me preocupa. Tem a ver com a cidade dourada que meu pai vai estudar. Eu estou preocupado depois do que aconteceu hoje. Tem acontecido coisas estranhas na cidade. Relatos de um dragão que solta fogo. Deve ser uma maldição. Qualquer um que perturbá-lo terá uma morte horrível. É, isso é uma maldição. Mas não acredita nela, não é? Depois do que aconteceu hoje, não sei no que acreditar. Só estou preocupada com a segurança do meu pai. Talvez devêssemos dar uma olhada na cidade, ver o que podemos descobrir. Posso levar você, eu tenho um mapa. Mas tem que manter isso entre nós. A palavra de inglês vale mais do que a assinatura. Como eu pensei. Aquele James Bond vai investigar tanto até descobrir meus planos para a cidade. Nós temos que detê-lo para sempre. Está ficando tarde. O James já devia ter voltado. Espero que esteja bem. Tem muita coisa estranha acontecendo nessa ilha. Eu soube pelo rádio que um navio cargueiro foi roubado do porto hoje. E parece que ele desapareceu. Ah, eu queria que meu estômago desaparecesse. A cidade está escondida num terreno perigoso. Temos que ter muito cuidado. Isso aqui é um atalho. Ninguém sabe sobre ele. Segundo o mapa, temos que cruzar esse desfiladeiro aqui, ó. Segure-se em mim. Podemos usar o cipó. Segure firme. O que é isso? Parte da maldição. Os inscritos antigos dizem que um dragão acordará e lançará fogo sobre a cidade. Derretendo o ouro e queimando tudo em seu caminho. Não parece um dragão muito feliz, não. E não é uma Goldie feliz também. Quem é Goldie? Eu conto mais tarde. Mas agora é melhor corrermos. Eu acho que não teremos sorte da próxima vez. Pule! Eu esqueci de perguntar. Você sabe nadar? Não, nessa correnteza. Não posso vê-los, Goldie. Nunca sobreviverão lá embaixo. Nosso trabalho está feito. E com James Bond fora do caminho, podemos continuar com o nosso plano para a cidade de ouro. Quando der o sinal, entre sob a minha jaqueta. Tudo bem, use o ar para respirar sob a água. As latas de ar do Kaye vieram bem a calhar. Que bagulho é esse? Parece máquinas. E está vindo dali. Por que precisariam de um navio de carga aqui? Alguma coisa terrivelmente grande. A Goldie está por trás disso. Opa! Corra, Eve! Ah, esqueça, garota! Ela nunca achará o caminho de volta. E esse é um presente bem melhor para dar a Goldie. O que? O James não pode atender o telefone? É, é, é... Tracy, ele está meio fora agora. Ah, é. Eu aposto que sim. Provavelmente passeando com uma bela garota ao luar. Esperamos que ele chegue a qualquer momento. Alô? É, quando ele voltar, peça para ele me ligar. Eu preciso muito saber se ele usou os meus tênis. É muito importante. Ah, está bem. Tchau. Ah, espero que o James esteja bem. Ora, ora, não adianta lutar, James. Essa é uma conta da qual não conseguirá se livrar. Assim que o ouro derretido cair nesta forma, se tornará uma estátua de ouro instantânea. Ah, será um prazer colocá-la entre a minha coleção. Ah, é. Acho que vou colocar você aqui. Ah, pense bem, James. Durará para sempre. Ouro puro não acaba nunca. Só é uma pena que essa pureza não tenha passado para você, Goldie. Ah, bom. Não conseguirá nada me elogiando, James. Agora odeio ter que apressar as coisas, mas vai amanhecer logo. E quando o sol nascer. Usarei o espelho gigante que roubei do observatório dos Andes para focalizar os raios do sol sobre a cidade de ouro, derretendo o ouro e fazendo com que corra até o meu navio que está aguardando. Mas o ouro derretido irá destruir a cidade. Como a maldição. Um dragão com fogo derreterá a cidade. Não, não. Não lute demais, meu querido. Eu não quero que manche a estátua. Tem que nos ajudar. Eu não sei o que a Goldie vai fazer com ele. Vamos logo, estamos esperando. Se puder alcançar aquela planta... James! Eu pensei que nunca chegaríamos a tempo. Estamos tão felizes por ver você. Não tanto quanto eu. Nós viemos atrás do navio, mas ele desapareceu. E a Goldie também. Ela vai derreter a cidade quando o sol nascer. O que é que é isso, cara? Então falta menos de meia hora. Eu vi um jipe quando eu cheguei aqui. Vamos lá. Ah, alguns minutos mais e o ouro será todo meu. Gordo, me empresta um dos seus burritos. Vamos dar a ela uma dose do seu próprio veneno. Pelo menos conseguimos salvar a cidade. Meu pai disse que vamos ficar aqui seis meses estudando a cidade antiga. Tempo bastante para eu voltar e visitá-la. Ai, espero que meu estômago aguente o voo de volta para casa. Eu tenho certeza que ficará bem, Trevor. Para dizer a verdade, no caminho para o aeroporto vamos parar num restaurante. E eu soube que serve um polvo frito delicioso. Como assim de jovem. Mabe, a ele a toda a minha signific sola. A última masão que eu como ele estava passando.